Meus irmãos e minhas irmãs, saúdo fraternalmente o Dom Alberto, arcebispo aqui da Diocese de Belém, presidente desse congresso, também o seu cardeal Dom Adilio Scherer, arcebispo de São Paulo, os demais arcebispos e bispos, os padres, os diáconos, seminaristas, os religiosos, religiosos, todo o querido povo aqui que veio, vocês que vieram a essa celebração, e a gente sabe que nesse dia em todas as paróquias, nesse momento está havendo essa celebração também da reconciliação. Então, hoje nós queremos de modo muito particular, celebrar e nos alegrar também, nos arrepender dos nossos pecados, claro, mas também nos alegrar de que Deus nos recebe com grande coração. E com muita alegria, quando um seu filho, uma sua filha volta, ele recebe com grande alegria. Deus é misericórdia, Deus é bom, a sua misericórdia é infinita. Apesar dos nossos pecados, que às vezes são tão grandes, os pecados do mundo, que são, às vezes, que a gente nem entende como é possível, a maldade humana chegar tão longe, às vezes. E no entanto quando nós voltamos Deus se alegra imensamente em nos perdoar Ele faz isso com alegria Com alegria E a gente entende isso quando se pensa a Deus como um pai Mas que deixa seus filhos livres Ele quer que nós sejamos livres Mas também que respondamos por nossos atos Portanto, essa é a nossa dignidade humana Nós somos livres, Deus nos quer assim Deus nos quer adultos Adultas, livres Mas também, portanto, responsáveis E é nessa responsabilidade quando nós voltamos E reconhecemos os nossos erros Os nossos pecados Nos arrependemos de não ter sido aquilo que Ele podia esperar de nós E nós não fomos aquilo que Ele podia ter esperado de nós Ele nos recebe com um grande abraço Como aquele pai Do filho pródigo, lembra? Ele não impediu que os seus filhos o abandonasse E lhe virasse as costas Fosse pelo mundo afora Porque Ele quer os seus filhos livres Ele não nos quer escravizar Muito ao contrário Mas Ele sofria imensamente Ele sofria imensamente O filho está muito derrotado Ele se sentia muito humilhado e derrotado Por não ter sabido ser responsável por si mesmo E ter feito tantos erros Ele volta humilhado e derrotado E o pai não quer isso O pai quer levantá-lo Quer que o filho de novo Levante a cabeça E possa reiniciar Com alegria Com dignidade A sua vida O pai não deixa ele nem terminar a confissão E diz Vamos lá Vamos fazer uma festa Traga a melhor veste Vamos matar um novilho gordo E fazer uma grande festa Porque o meu filho voltou É assim que Deus olha para cada um de nós E para a humanidade A humanidade E isso nós devemos Essa possibilidade de sermos perdoados De sermos de novo reconstruídos por Ele E Ele faz isso com alegria e com amor Deus não nos está ralhando Não nos está rejeitando Não nos está censurando Nem cobrando por assim dizer Não Ele faz festa É inacreditável Deus é assim Deus é assim E isso eu repito Foi possível Porque Jesus Cristo Seu filho Veio a nós Se fez um de nós Quis conosco Fazer uma parte Dessa caminhada Como homem Aqui na terra Partilhar a nossa A nossa condição Menos o pecado Mas pelo resto As consequências Os sofrimentos As canseiras As limitações Tudo isso Ele quis também Assumir E assumiu Sobre os seus ombros Como diz Isaías Todos os nossos pecados E crimes Ele assumiu Ele carregou Sobre si Tudo isto E nos amou Até o fim Para nos libertar De tantos males Nos amou Até o fim E esse Até o fim Significou Até a morte Na cruz Por isso Todas as vezes Que Nós nos tomamos Consciência Dos nossos Pecados E nós olhamos Para a cruz Nós sentimos Fortemente O que isso Significa Porque ele morreu Na cruz Para o perdão Dos pecados A escritura Diz isso Com palavras Simples E claras Ele morreu Na cruz Para o perdão Dos nossos pecados Para nos reconstruir Como filhos De Deus Como povo De Deus Como família De Deus Deus não nos quer Perder Deus faz Qualquer coisa Para não nos perder Ele não nos quer Perder A ninguém A você Alguém da tua Família Não Deus não quer Perder Ninguém Isso também Nós lemos Hoje Aqui no evangelho Eu vou só repetir Jesus Diz Ele mesmo Diz Eu Cristo Terei que Sofrer Mas Ressuscitarei Dos mortos Ao terceiro dia E no meu nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados E vocês De Jesus Serão testemunhas Minhas Disso De que Realmente O perdão Sim Existe Deus Perdoa Sim Vocês Serão Minhas Testemunhas Pelo mundo Afora E Jesus Ressuscitarei Também Quando ele Aparece Depois da Ressurreição Aos apóstolos Ele Num certo Momento Ele sopra Sobre eles Porque o sopro Era o símbolo Também Do Espírito Santo Ele soprou Sobre eles Aquele vento E diz Recebei O Espírito Santo Aqueles A quem Perdoados Os pecados Serão Perdoados Jesus Dá esse Poder Depois da Ressurreição Ele conquistou Na cruz A possibilidade De que Aquela porta Se abrisse A porta Do perdão O pai Esperava Que um dia Se abrisse De novo Essa porta E Jesus Pôde abrir A sua porta Porque se fez Homem Morreu por nós E ressuscitou Venceu o mal Ele Nele Foi vencido O mal Plenamente E assim A porta Se escancarou Para nunca mais Se fechar Porque ele Jesus Como homem Já está Totalmente Plenamente Redimido E assim O pai Nos pode Alcançar Também A todos Nós É o pai Que vem ao nosso Encontro Muito mais Do que nós Vamos ao Encontro Dele Ele Que vem ao Nosso Encontro E ele Nos abraça Ele Nos encoraja Diz Você pode Se você quiser Eu perdoe Os teus pecados Eu vou te reconstruir Eu vou te dar De novo Toda a dignidade De filho E filha De Deus Vou caminhar Com você Apesar da tua fraqueza Porque o mal Está sempre aí De novo Mas volta Sempre Abre teu coração Me deixa Entrar Me deixa Te abraçar Me deixa Te perdoar Nós devemos Deixar Deus Nos perdoar Mas nós Somos Às vezes Arrogantes Às vezes Sobretudo Nós homens Somos arrogantes Não queremos Nem ser Perdoados Porque somos Arrogantes Deus Por assim Nos impede Mas deixe Que eu te perdoe Me deixe Te perdoar E nós Fechamos a porta Porque somos Arrogantes Então Então Esse grande Mistério Da misericórdia De Deus Que o Papa Francisco Tanto quis De novo Colocar No centro Da vida Da igreja Neste ano Santo Mas não apenas Para esse ano Santo Esse ano Santo é para Ser uma nova Um novo Uma renovação Dentro da igreja Desse espírito Dessa certeza Dessa alegria De que Deus É misericórdia Portanto Quando nós Pedimos a misericórdia De Deus Não é Não é um dia De tristeza Essa missa Não é uma missa De tristeza No final Ela é uma missa De alegria E que nós Nos alegramos Com a misericórdia De Deus Com esse pai Bom E que nos quer ver Felizes Filhos e filhas Então nos alegrar Com isso Nós damos alegria A ele E ele se alegra Conosco No momento Do perdão E esse perdão É real O pecado Não existirá mais A escritura Diz que Deus Por assim dizer Esquece Totalmente Não existe mais O perdão É real Não é apenas Uma conversa Assim Não Eu te perdoo Não ele é real Mas ao mesmo tempo Também Deus nos diz Você também Perdoa teu irmão Você também Aprenda Tenha também Um coração grande Você também Não fica cobrando Aquele que te ofendeu Enfim Que te deveu Não Perdoa de verdade Com coração grande Você diz Mas o meu coração Não acompanha Meu coração Continua revoltado É sim O coração Às vezes Não acompanha não Mas nós temos Que fazê-lo Com a nossa vontade O perdão É um ato De vontade Eu te perdoo E quero teu bem Eu vou ajudar Para que você Esteja bem Vou rezar por ti Para que você Esteja bem Isto é perdão Isto é querer bem Mesmo que o coração Lá dentro Vai levar um certo tempo Um tempo Para Para se apaziguar Diante das ofensas Etc Que a gente foi Vítima Talvez Então não é fácil Isso Mas não duvide Se você fizer Este ato De vontade Se você rezar O Papa também diz Se você duvida Que você seja capaz De perdoar Reza por aquela pessoa Isso mostra Que você tem a vontade De que ele esteja bem De que Deus lhe faça o bem Mesmo que o teu coração Não acompanhe ainda Não ainda não acompanha Então esse perdoar Os outros É uma das formas Da misericórdia Que nós temos que praticar Mas não fica só no perdão A misericórdia Também significa A gente ir Ao encontro daqueles Que são sofridos Daqueles que são pobres Daqueles que são Esquecidos Que são humilhados Dos que são excluídos Dos que estão desempregados Ir ao encontro das pessoas Ajudá-las A encorajá-las A estar junto Mesmo que não possamos Fazer um milagre Mas estar junto A rezar junto A apoiar Isso é misericórdia E para isso Nós temos que Diz o Papa Nós temos que Encurtar as distâncias Nós temos que ir até eles E não só esperar Que as pessoas venham E só encorajar Ou perdoar Ou animar As pessoas que vêm Não Você tem que ir até Porque há pessoas Que já Não esperam mais ninguém Porque ninguém Ouviu o seu grito Já deixaram de gritar Porque ninguém Ouviu o seu grito E nós temos que ir Escutar o grito De novo Dos sofridos E saber ali Estar ali Para abraçar Consolar Rezar junto Chorar junto Começar a sonhar De novo Junto Abrir horizontes Acender luzes No caminho Dessas pessoas É isso Isso é misericórdia Mas também é misericórdia E diz o Papa Não são essas coisas Tão humanas Tão diretas Que são importantíssimas Para a pessoa Eu sei que uma vez Abraçando uma pessoa Ela me diz Dom Cláudio Há muito tempo Ninguém me abraçava Era só um abraço Que essa pessoa Estava Desejando Imensamente Mas o Papa diz Há muito mais A ser feito A misericórdia Também significa Lutar pela justiça Lutar pela igualdade Lutar para que não haja Tanta desigualdade Tanta injustiça Tanta gente empobrecida Por causa da nossa A forma como organizamos A sociedade Nós temos que lutar também Para que a sociedade Seja mais justa As estruturas Sejam menos opressoras Menos excludentes Menos corruptas Nós temos que participar disso Isso também é misericórdia Com os mais pobres Porque são eles Os primeiros A pagar a conta Então tudo isso Diz o Papa Faz parte De se nós também Sermos misericordiosos Então que possamos Hoje Nesse dia Da misericórdia Refletir Militar Sobre isso Vamos rezar Por aqueles A quem nós Queremos perdoar Vamos perdoar Com a nossa vontade Vamos nos alegrar De que Deus Nos perdoa Quando você Vai pedir perdão Faça isso Com grande Certeza Com grande Certeza De que o Pai Está muito feliz Com você Que está aí Pedindo apenas Que Ele A perdoe O perdoe Amém Certeza Certeza Obrigado.